Olá, pessoal! Este é o Toda Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para a fanpage, o grupo no Facebook e o canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós iremos gato comendo rato. Este é o problema. Três gatos comem três ratos em três minutos. Dez gatos comem dez ratos em quantos minutos? E seguem as alternativas. Vejamos, inicialmente, qual é a interpretação do enunciado. Dizer que três gatos comem três ratos em três minutos significa que cada gato está comendo um único rato. E, para devorá-lo, ele precisa de três minutos. Então, a conclusão, inicialmente, é esta aqui. Um gato come um rato em três minutos. Bom, e se forem dez gatos e dez ratos? Cada gato comerá um único rato. E, para isso, ele precisa de três minutos. Bom, se todos começarem ao mesmo tempo, terminarão três minutos depois. Então, esta é a resposta. E é isso aí. Espero que tenham gostado. E muito mais nos encontrem em toda matemática.com